Eu estava olhando com os olhos da fé E a meditar em meu coração Eu vi uma cruz sendo carregada E um homem cansado a cair no chão Uma multidão o acompanhava Trazendo martelo e cravos nas mãos Mas não vi ninguém que pudesse livrar Aquele inocente da condenação E quem carregava aquele madeiro Era o meu Jesus E aqueles cravos eram para pregar O mestre na cruz E a multidão que acompanhava Eram os malfeitores Só não vi ninguém que manifestasse Por ele o amor Ele continuou a sua jornada Em rumo ao Golgo tem sua missão Demonstrando ali todo o seu amor Ao mundo perdido e sem salvação Jesus amoroso Jesus amoroso não se maldizia Todos perdoava em seu coração E somente assim podia trazer Ao homem perdido essa salvação E quem carregava E quem carregava aquele madeiro Era o meu Jesus E aqueles cravos eram para pregar O mestre na cruz E a multidão que acompanhava Era os malfeitores Só não vi ninguém que manifestasse Por ele o amor Agradeço a todos Compartilhe e deixe o seu curtir Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Amém